uma questão que tem que ser discutida no surf, que é a conivença com a violência Bem-vindos ao Moist News Sempre mandando um chaca mas não com tanta dedicação que nem o Kate Madson Bota a dedicação nisso, né Felipe? Meu, você pode ter sido uma zoeira acho que esse Kate Madson é um competidor americano ele tava no Barbados, o surf pro competindo foi dar entrevista e o cara segura um chaca assim, mano um hang-lose por um minuto e vinte e dois segundos fazendo entrevista ele fica fazendo acho que é a zoeira de propósito não sei, cara o cara é muito lesado tava ali só mas que foi, acho que talvez deu o recorde, cara eu sou super adepto eu mando o chaca direto mas de um minuto e vinte e dois acho que eu nunca mandei, cara eu nunca tinha visto, pelo menos e me lembrou um pouco a vibe do mesmo roubo, assim, né ele tava meio ah, mas o roubo é constante, né acho que até gruda os dedos aqui ele vai dormir assim, né e aquele havaiano que já manda meio preguicente com os dedos o havaiano manda de frente assim, meio mole, né bom vai, seguindo em frente aí mas enquanto o Kate cuida da câimbra na mão aí cara, vamos pro Onda da Semana vai, Steve é isso aí, Felipe a onda mais voltada pelo público da Mostra essa semana foi esse tubaço do Uriel Esposaro em Floripa, né cara porra, que onda que tubo deep ele bota pra dentro some passa várias sessões sai cuspindo lá na frente você já vê até pela pela linguagem corporal dele que foi o tubo e mó galera falou que foi o tubo do dia, né não entrou na disputa da semana passada e entrou essa semana e cara que louco, né que ainda manteve assim todos os votos, né cara e vou te falar deu tanta onda nesses últimos 10 dias Swell que semana que vem vai ter mais onda Swell aí que chegou só agora as imagens, cara cara sensacional, né e você percebe realmente assim que ele teve a a confirmação de que ele tava saindo de um tubaço na hora que o spray cara dá aquela batida na nuca dele aí acho que ele sentiu falou caralho tipo tava lá dentro talvez sonhando na hora que ele sentiu aquela baforada puta que pariu que tubaço e lembrar que é Brasil, né velho em casa isso de porra fiquei pensando uma barca de gringos aí chegando no Brasil nesses últimos 10 dias se chegasse aqui pra fazer um roteirinho São Paulo, Rio, Floripa imagina uma galera chegando aqui eu voltar pra casa falando não, fiz a mala no Brasil se bem que eles iam ter que surfar bem pra pegar a tuba ali no Campete porque primeiro o crowd é foda e é um crowd só de nível quando ela se olha de sul junta todo mundo ali e é uma remada do caralho é um rio cara ali mas pra quem rema bem e surfa bem nossa senhora que onda se deu bem bom nas notícias da semana a gente já falou aqui que não tá afim de ficar falando mais notícia lá do babaca que agrediu a mina lá em Bali mas não teve jeito o negócio repercutiu de uma forma muito forte e a gente precisa entrar nesse assunto de novo isso Felipe teve matéria em jornal site lá fora aqui no Brasil até o Fantástico gastou quase 10 minutos uma matéria no caso né cara e eles foram buscar antigas agressões do JP a ex-namoradas e pô pelo jeito o cara é um escroto covarde mesmo já agrediu várias mulheres e o que eu vi aqui dos locais de Garopalo foi aquela história completa de como ele foi corrido daqui ele agrediu espancou a namorada dele que morava aqui e enfim a galera local pegou ele ele apanhou bastante antes de vazar os caras expulsaram ele daqui debaixo de porrada e o cara nunca mais voltou infelizmente ele foi fazer merda em outro lugar mesmo depois dessa e o fato é que a polícia de Bali está atrás do JP a ZV pelo fato de ele ter agredido a americana Sarah Trey é muito complicado ser um foragido na Indonésia e logo mais vão pegar ele tal cara mas já ia ser procurado ali bom um amigo do JP o Adriano Portela que está me envolvendo nessa confusão também já deixou Bali e está na Austrália segundo fontes de lá né é mano história muito triste essa né cara muito chato tudo isso que aconteceu a gente falando aqui num programa de surf sobre esse tipo de coisa mas foi um episódio que expôs uma questão que tem que ser discutida no surf né que é a conivença com a violência né nós surfistas especialmente os mais old school não somos coniventes com a violência que ocorre no mar de um jeito ou de outro verdade verdade cara está na hora da gente não achar que é normal uma pessoa agredir outra pessoa no line up na praia por qualquer que seja o motivo se é uma rabiada se é uma sei lá uma esprezada na cara de alguém que às vezes acontece cara porra não existe desculpa não existe razão para a gente achar que isso é normal a gente sabe que os nervos as emoções elas podem borbulhar em qualquer pessoa e pode rolar alguma confusão agora o crowd o line up a comunidade do surf não pode achar que isso é normal mais cara não tem mais espaço para isso né Steve total falou tudo Felipe falou tudo e com essa vamos seguir em frente vamos para a Bells né cara foi uma festa australiana né Felipe todos os finalistas pra você ver né oz e oz e oz me livrou sacoarema no passado cara todos os finalistas entre homens e mulheres foram australianos né isso não acontece não acontecia desde 1981 faz tempo aí Steve eu não estava nem aqui pois é cara os alços dominaram mesmo esse evento né que foi marcado aí por uma parcela aí de scores né de pontuações meio controversas né especialmente entre os homens mas antes vamos falar das mulheres né a Tali Wright ela repetiu o feito do ano passado atropelou geral e tocou o sino pela segunda vez lá em Bells a Tyler fez final com a rookie Molly Picklum né que está tendo um ano brilhante cara ela junto com a Caitlin Simmons está colocando a novíssima geração ali no top 5 feminino né bom e aí nesse né na caminhada aí pra final quando ela estava na semi né a Pickles que é como a galera chama carinhosamente a Molly Picklum né ela bateu a compatriota Isabella Nichols que surfa muito também né estilo adoro o surf dela e aí na outra semifinal né a Tyler Wright ela escovou a Stephanie Gilmore que vinha voando baixo vinha fazendo um surf de altíssima performance lindo de ver como sempre né mas foi barrada na sede pela Tyler Wright que já deixou claro que não tinha pra ninguém né cara em Bells está difícil aí contra a Tyler enfim após esse evento o ranking feminino ficou da seguinte maneira né a Pickles a Molly Picklum em primeiro imagina o rookie year tá com o Lycra amarela Tyler Wright em segundo Karissa Moore em terceiro mais uma representante da nobíssima geração a Caitlin Simmers em quarto e a Tati Weston Webb aí na última vaga dos top 5 e entre os homens né o Ethan Ewing desencantou e venceu né merecidamente lá em Bells e veio com aquele surf todo estiloso que a gente já tá acostumado né cara como ele surfa esse cara velho e agora você vê ele fazendo nome aí nas direitas né Sunset Bells ele venceu outro alce né cara na semifinal que foi o Ryan Cullinan que veio também surpreendendo todo mundo né no Finals Day ele simplesmente venceu cara o John John Florence e o Griffin Colapinto em duas baterias que ele era de longe né o não favorito pra vencer mas não não foi páreo pra um Ethan Ewing emocionalmente impulsionado na final em Bells exatamente bem lembrado cara foi um resultado incrível do Ryan né chegar nessa final assim como do Ethan Ewing né que pô pra chegar na final ele venceu Felipe Toledo um inspirado Matthew McGillivray né e porra ninguém menos que o Medina cara isso além de aposentar o Wayne Wright no primeiro round cara como você falou eu achei que foi merecida a vitória apesar das controvérsias que a gente vai falar já porque eu acho que o surf desse cara mano é lindo cara é um dos surfs mais bonitos do tour velho e ele combina estilo com agressividade com radicalidade muito bem cara muito bem é isso mesmo cara o bicho quebra e ele finalmente se encontrou nas competições que é difícil né tem muito caso de você ver a pessoa com puta num surf estiloso mas não se encontra em competição cara então é deu um clique ali e hoje ele tá aí né balançando o sino lá em Bells né puto evento clássico e repetindo o feito que a sua mãe fez cara sua falecida mãe venceu Bells Beat 40 anos atrás conta isso aí a mãe do Itainho era uma surfista profissional competia e venceu Bells né e ela faleceu quando ele era muito jovem cerca de 10 anos de idade mais ou menos aproximadamente eu não sei exatamente a idade mas ele teve esse trauma de perder a mãe cedo e ela era uma grande surfista né cara então imagina que feito né cara ganhar Bells e ir homenageando a sua mãe assim nesse sentido deve ser muito louco mesmo ele inclusive tava emocionado na hora de receber o prêmio e falou sempre abraça sua mãe né nunca deixe de dar um abraço na sua mãe porque o cara não tem mais a mãe dele então foi um momento muito emocionante ali cara pra ele conseguir essa vitória e a controvérsia que a gente falou ficou mesmo ao redor do Felipe Toledo né primeiro nas quartas de final contra o Jackson Bacon os juízes supervalorizaram uma onda do australiano que ganhou um nove e virou a bateria e a onda não era um nove foi uma onda bem surfada especialmente a última manobra foi muito bonita mesmo mas não era um nove né mas no final o Toledo virou de novo e venceu então e logo após essa bateria enquanto ele aguardava as notas o Filipinho não conseguiu se conter mesmo e soltou o verbo ficou indignado ele deve ter sonhado com esse nove nesse dia porque ele ficou porra eu tirei então dez caralho qual foi a minha nota então eu gosto disso do Filipinho cara pra mim ele tá cada vez maduro e eu adoro quando ele fala mesmo e ele falou bem é legal ver o Filipinho ter uma coisa espontânea é muito chato essas entrevistas de atleta quando é uma coisa super decorada e sabe homogênea então é legal ver essa espontaneidade dos atletas sem dúvida e na semifinal quando o Filipinho tava lá enfrentando o Ethan Ewing teve mais uma controvérsia teve uma onda ali um 8 e 43 que muita gente entendeu porque foi tão alta assim essa nota também não acho que era um 8 e 43 cara fui inclusive rever aqui a bateria no Heat Analyzer mas vale lembrar uma coisa o Ethan precisava de um 6.8 mesmo que ele tirasse um 7 naquela onda ele virava contra o Filipinho na semifinal então assim entendo a revolta do Toledo acho que ele tem razão na reclamação dele por duas vezes os juízes supervalorizaram notas de seus adversários o Baker o 9 não era 9 e o 8 e 43 do Ethan também não era pra ser tão alto mas a real é que a nota a nota do Baker não alterou nada o Felipe venceu a bateria do mesmo jeito e a do Ethan mesmo que não fosse supervalorizada como foi seria suficiente pra virar aquela coisa né cara julgamento subjetivo uns acham que virou outros não por isso que eu acho que criticar os juízes tá ok o problema eu acho que é quando os fãs brasileiros vão atacar os atletas como fizeram com o Ethan Ewing nesse caso e como a gente já viu em outros casos pô o Ethan Ewing ele fez o dele ele pegou as unas dele o que tem com isso os caras vão lá no Instagram e dizem merda você não venceu pô cara é muito caído é muito caído esse tipo de atitude de parte dos fãs brasileiros tá ligado olha cara eu acho que é deprimente realmente assim você fica com vergonha de ver as pessoas fazendo esse tipo de coisa né Steven e de novo todo mundo tem o direito de argumentar de se posicionar de falar que nem você falou agora pô essa nota esse 8 e 43 ele precisava de um 6 alto mas também assim eu entendo o Filipinho porque desestabiliza emocionalmente você tá lá claro mas aí você vai lá e fala não tô entendendo o critério de julgamento não tá claro pô fiquei né você não vai lá e xinga sai xingando principalmente o atleta que tá lá fazendo o trabalho dele né cara isso daí também é outra coisa que não cabe mais em lugar nenhum galera que coisa caída cafona cafona né se tiver cafona cafonice geral isso pelo amor de Deus muito vergonha alheia brother e assim o fã brasileiro já tá virando chacota lá fora tem vários memes cara você vê no Green Room Times várias contas de Instagram vê nos sites os caras viram meme você fala assim é só um brasileiro perder independente de que circunstância de que campeonato que os fãs brasileiros começam a choradeira e a gente tá virando fama de torcedor chorão velho chorão pra caramba e assim é com certa razão velho entendeu tipo os caras fizeram puta way o Felipe ganhou do Baker mano e os caras fizeram cara tem que saber né aonde reclamar né velho sei lá dá muita vergonha alheia desse tipo de torcedor cego e mal educado você vê os próprios atletas brasileiros tem vergonha eles vão lá tipo e pô e falam e relaxa cara os caras tão viajando tipo e elogiam os caras o Jato já fez isso o Iago já fez isso com o Griffin também galera não adianta atacar os adversários cara quem dá nota é o juiz então os atletas né velho com certeza cara com certeza a gente tem que saber o jeito de se manifestar né todo mundo fica puto todo mundo fica chateado mas cara não vamos ser cafona e fazer as coisas erradas né e porra vamos ver isso ainda bem que a gente tem essa galera puxando a fila e dando exemplo e vamos ver também quem mais consegue fazer isso né cara porque daí vai incentivando a hora que a comunidade mesmo começar a cortar essas coisas e controlar aí vai abafar essa caponice toda que às vezes acontece aliás que sempre acontece mas vamos lá gostei dessa dessa chamada aqui no News porra é meu porra galera tem que tem que porra menos né mano menos quem nunca quem nunca fez uma surf trip e ficou no outside falando inglês cara pra não ficar com receio de tomar porrada tem que falar os brasileiros ali velho várias vezes cara tá errado né tinha que ser o contrário tinha que chegar lá e falar português temos que falar os brasileiros os brasileiros são elegantes se for pra caralho dominam o tour educados são educados né vamos mudar esse jogo pena que não é assim bom ainda em Belso retomando aqui a gente teve umas baixas assim surpreendentes logo no início da competição vou até que olhar aqui no roteiro porque é só gente parruda e muita gente vamos lá Ítalo Caio Ibele Iago Dora Samuel Pumbo João Chianca Gabriel Medina porra é nenhum passou nas oitavas foi estranho mesmo e o Medina por exemplo ele teve quatro eventos com nono lugar seguido ele ficou em nono lugar nesses quatro eventos cara fora da curva isso pro Medina a gente sabe total e o Ítalo então cara 17º do ranking ninguém imaginaria isso no começo do ano o Ítalo perdeu pro Mike Rodrigues e pela reação dele na areia eu achei que ele ia lá na torre dos juízes de novo tirar satisfação porque ele pegou uma onda que poderia ser a onda da virada e ele ficou em pé bem na hora de soar a corneta de terminar a bateria e os caras falaram que não valeu a onda e o Ítalo sentiu que ele espumou ali na areia mas não adiantou os caras não não computaram essa onda dele esquisito mesmo cara e o Mike que tava precisando de um puta resultado e tava brilhando ali né cara ele tirou o Ítalo na responsa e por pouco não escovou o John John também e aí se ele tivesse feito isso ele tava garantido no corte então agora ele continua numa situação delicada ainda rumo a Margaret Reeve mas se ele conseguir entrar nesse mesmo foco que ele percebeu que ele achou em Bells ele tem uma chance boa ainda estamos na torcida estamos na torcida total cara no próximo programa a gente vai trazer tudo pra você montar seu time do Fantasy pra Margaret Reeve e também tudo sobre o corte quem precisa do que pra se classificar e pô vamos ter grandes questões será que o Kelly vai ser eliminado e a gente vai ver o Kelly rebaixado pra segunda divisão será que o Mike consegue se manter na elite tem que chegar nas quartas tem que chegar nas quartas tudo isso no programa na semana que vem mas pô após Bells Beach então vamos pro ranking cara ficou da seguinte maneira Lycra Amarela João Chianca Menecidice depois Jack Robinson Felipe Toledo Ethan Ewing e Griffin Colapinto chegando de novo aí na cabeceira o Griffin olha o Griffin nos top 5 esse aí a gente não pode dormir nesse cara não que ele vai chegar junto e o restante dos brazucas estão nas seguintes posições Caio Belli tá em sétimo Iago Dora em nono Medina em décimo primeiro Itano em décimo sétimo Samuel Pupo em vigésimo primeiro Miguel Pupo em vigésimo quinto lembrando que ele tá lesionado Mike Rodrigues em vigésimo sexto e o Jadson André também é lesionado lá faz tempo já em vigésimo quarto bom é isso cara semana que vem então a gente vai falar tudo sobre o corte e agora vamos então pro Moist Indica da semana como vocês viram o Indica agora é patrocinado pela Power Lite né cara que isso que é uma marca visionária de pranchas baseada em Floripa cara eu digo visionária porque eles são experts em novas tecnologias em materiais alternativos eles buscam sempre isso né cara os caras fazem prancha com madeira com Kevlar com epóxi o PU tradicional uma das novidades mais recentes da Power Lite é a laminação de carbono acho que a galera já viu alguns prós usando as pranchas pretas né tem gente que pinta de preto mas tem gente que usa laminação de carbono que é incrível porque são lâminas de carbono e lâminas de madeira pra dar um pouco de flex e a prancha fica ela é muito leve mas é muito forte cara e o grande desafio é achar achar a flexibilidade certa né porque o carbono é bem mais duro mas por ser mais duro ela tem uma resposta muito mais rápida essa é a teoria né cara mas eu eu peguei uma dessa na mão é incrível cara parece que tá pegando um é um Fórmula 1 um protótipo de meu tecnológico de primeira assim sabe é muito louco bom como já dizia o brother Heraldo né os foguetes Power Lite tem um diferencial os foguetes Power Lite tem um diferencial né ele fala isso né tem uma música dele que ele fala isso a tirada cara e o legal é que você pode encomendar né o seu foguete ali com essa laminação de qualquer modelo né cara do shaper da Power Lite que é o Guga Huda né ou eles também te dão oportunidade de você trazer cara outro shape que você tenha né como é o caso do Samuel Pupo por exemplo que vai lá e faz essa laminação Fórmula 1 né Steve então eu acho que são duas opções excelentes assim né cara vale a pena conferir os shapes do Guga Huda e se você tem aquele seu ali de estimação aquela né aquela prancha ali que você já tá ajeitada mas você quer testar essa laminação é diferente cara é só falar com a galera lá é como você falou o caso do Samuel né o pai dele é o shaper dele e ele não quer mudar isso então o Wagner faz a prancha manda pra Power Lite a Power Lite faz o glass de carbono e vocês estão vendo as imagens do Samuel aí quebrando com essas pranchas cara eu tô doido pra testar essa laminação já encomendei uma pra mim inclusive cara e pra comemorar nossa parceria com a Power Lite a gente conseguiu um desconto pros telespectadores da Moist usa o link que tá na descrição do vídeo que você já consegue encomendar só a Power Lite com preço especial que irado então eu vou ter que desse jeito que você me coloca numa posição que eu vou ter que encomendar uma também aqui cara lembrando que a Power Lite é uma fábrica muito de ponta assim cara os caras inclusive tão fazendo as pranchas do Medina Medina Softboards né que é a marca do Medina com o Thiago Han ali também são feitas nessa fábrica da Power Lite cara muito legal ali cara o espaço deles sensacional cara tão crescendo cada vez mais e trazendo muito benefício pro surf né bom e o segundo em dica da semana é o canal no Youtube do Jason Gilbert conta mais aí Steven cara Jason Gilbert né quem não conhece o Jason é um quiroprata é um surfista óbvio em primeiro lugar né mas ele trabalhou trabalhando e ainda trabalha na Adolescel em muitos eventos ali cuidando dos atletas dando um trato nos caras ele não é só quiro né ele é acupunturista ele engloba um monte de diferentes áreas né de bem-estar e de medicina de atleta e ele é um cara que além de trabalhar em muitos eventos do WSL veio pro Brasil aprendeu a falar português ama o Brasil abriu várias clínicas no Brasil do Peru inclusive e hoje ele voltou pra Austrália e tá com um canal de Youtube em que ele fala disso de bem-estar de alimentação de dores nas costas como você pode fazer pra viver melhor mais longamente e o cara é tão respeitado cara que tipo assim ele começou o canal agora e já tem entrevista com o Slater o Billy Kemper o Jack Robinson assim desse nível assim o Kelly mano olha pro cara e fala você é um guru né de boa alimentação de viver saudável sem ser chito e chato né cara olha eu acho muito inspirador isso e quando uma pessoa consegue chegar nesse nível de técnica de precisão de sabedoria pra trazer qualidade de vida pras pessoas e atrair a atenção desses que são os mais fissurados né o Kevin Slater todo mundo sabe que é um dos mais fissurados por qualidade de vida e alimentação sono o cara é um psicopata nesse sentido né você vê lá o Gilbert sendo um guru uma referência pra ele cara esse canal do Youtube dele só vai explodir cada vez mais né eu adoro as estadas aqui no praxia muito bom mas é isso e com isso chegamos ao final de mais um Morse News é isso Steven valeu até a próxima semana então até a semana que vem valeu Felipe a próxima semana a próxima semana O que é isso?